Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 94, versículo de número 14 É o texto para a nossa meditação na tarde de hoje Diz assim a palavra do Senhor Pois o Senhor não rejeitará o seu povo Nem desamparará a sua herança Mas o juízo voltará a ser justiça E hão de segui-lo todos os retos de coração Quem será por mim contra os malfeitores? E quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não for ao meu auxílio Já minha alma habitaria no lugar do silêncio Quando eu disse o meu pé vacila Tua benidade, Senhor, me susteve Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados As tuas consolações reanimaram a minha alma Amém, amém Simãos, pode tomar os vossos lugares Bendito, exaltado, adorado é o nome do nosso Deus Que nos dá condição, oportunidade e vitória Para nós estarmos aqui Nos atro do Senhor na casa de Deus Para nós servirmos ao Senhor Meus amados, um texto glorioso Que Deus tem colocado em nosso coração Para nós meditar com todos os irmãos E nos alegrar nas promessas de Deus E ter um posicionamento diante do Senhor Deus, Ele requer de nós posição Jesus, quando via alguém preocupado com a sua salvação Ele diz, se alguém quiser vir após mim Servir a Deus ou está lutando pela salvação da nossa alma Depende de nós Nós sabemos que Jesus pagou o preço da nossa redenção Jesus fez o que ninguém podia e pode fazer por nós Mas para mim, você ser salvo Temos que tomar uma posição diante do Senhor E às vezes, meus amados, isso tem um preço Quantos tomaram decisões e não prevaleceram na decisão? E Jesus dá um conselho para todos nós aqui Ele diz assim Aquele que perseverar até o fim Eu sempre digo e tenho comigo no meu coração A bênção da permanência é uma das bênçãos mais maravilhosas Porque aquele que perseverar até o fim Este será salvo O texto que nós lemos O Senhor está dizendo aqui, prometendo Nós podemos ler o primeiro versículo 14 E diz assim Eu não rejeito o meu povo No 15 Ele diz Eu sou a justiça No 17 Ele tem uma palavra Delivramento para nós No 18 Ele é o sustento E no 19 Ele é consolações para a nossa vida Agora sobra para mim, para você, meus amados O versículo de número Bendito é o seu número 16 O Senhor faz uma pergunta para nós E nesta tarde cada um de nós devemos posicionar Quem será por mim contra os malfeitores? E quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Duas perguntas tem esse versículo de número 16 Quem será por mim contra os malfeitores? E quem? Bendito é o nome do nosso Deus E quem será ao meu lado? Se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Isso aqui o Senhor deixa para mim você se posicionar diante dele Claro que muitas pessoas quando dizem Mas Deus prometeu não rejeitar O Senhor é justo para agir O Senhor tem livramento O Senhor tem consolação Pronto Eu assumo a posição Existem muitas pessoas, meus amados Que acham que o preço do céu é o mesmo do inferno E não é Porque o céu é para cima e o inferno é para baixo Os preços são desiguais Agora o Senhor diz Quem é que vai estar ao meu lado? Infelizmente nós sofremos uma pressão de maioria Nós sofremos uma pressão da massa Nós estamos a vez envolvidos a seguir a maioria Aqueles que estão por aí fazendo fama Fazendo sucesso com essa massa tremenda Multidão sempre foi o problema E nós estamos aí, meus amados, influenciados Nós temos essa tendência de influenciar por aquilo que nós vemos Mas quando eu e você fazemos um pacto com o Senhor E nós zelamos por isso O céu é o nosso destino Louvado seja o nome do Senhor Pagou o preço Muitas pessoas dizem o preço Jesus pagou Jesus pagou o preço da salvação Agora o preço da permanência da salvação na minha vida Está ligado ao meu comportamento diante do Senhor Deus promete fazer o que eu e você não faz Mas o que eu e você pode fazer Ele está esperando, aguardando E está olhando para mim, para você Para nós fazer a nossa parte Para ilustrar esse fato Eu vou contar a história de Eu vou trazer a história de Elias Elias foi um homem que fez uma aliança com o Senhor Porque às vezes, meus amados Nós não entendemos o projeto de Deus Quantos que às vezes no momento emocional Ele disse, eu sou de Deus Eu assumo o compromisso Eu estou aqui Conta comigo, Senhor Eu estou do teu lado Mas quando a luta bate Quando vem a aprovação Ele sai fugida Elias assumiu um compromisso com o Senhor Baseado nesta palavra Que realmente Deus nunca mudou E nem vai mudar E de repente Começa a desencadear na vida do profeta Há certos momentos da nossa vida Meus amados, como cristão Que nós não entendemos Deus prometeu Ele falou que é sustento Livramento, proteção Porque eu estou passando essa trajetória Saiba que o Senhor prova o seu povo E de modo algum Eu e você vão chegar lá Sem passar pela aprovação Fizemos um compromisso com Deus Vamos ficar firme Porque a sua palavra não volta atrás Sua palavra é fiel Sua palavra é verdadeira O que Ele prometeu e cumpre Basta eu e você Ficar na posição da aliança Que nós um dia fizemos com o Senhor De ser com Ele Contra esta massa De pecado, de erro E de mundo Que não quer agradar o Senhor Eu e você Temos compromisso com o Senhor Tem um preço E muitas vezes E muitas pessoas não entendem isto Elias tomou uma decisão E de repente Começa a perseguição Na vida do profeta Ele profetizou Porque Deus mandou Como servo de Deus Eu tenho que obedecer ao Senhor Mas de repente A perseguição Acabe perseguindo Caçando O Senhor disse Elias Fica aqui na beira do ribeiro Você bebe a água do ribeiro E come um pão Que o corvo vai trazer para você Quantas pessoas na bonança Dizem Eu não comia pão Que o urubu trouxesse Come Depende da condição Nós olhando para Elias aqui Meus amados Nós parecemos Que era um peregrino Sem proteção Se fosse uma ótica humana Um sentimento Desses que nós vivemos hoje E muito conforto Dizer Cadê o Deus E Elias Calma Deus é Senhor E não está sujeito As minhas opiniões E os meus quereres E nem minhas interpretações Ele opera E opera De forma bonita O importante Das coisas Não é o começo E nem o meio O importante É o final Meus amados Aleluia Tem hora Que dá vontade De ser profeta De Baal Porque Jezabel Sustentava Da mesa De Acabe 450 Profeta Da comida E da iguaria Do rei Enquanto Elias Comia A comida De um corvo Que trazia E bebia Do ribeiro Mais tarde Elias Foi viver De favor Na casa De uma viúva Que nem Israelita era Cadê o Deus E Elias Calma O Senhor Tem a hora De realizar Sua obra Em nosso favor Deus tem Tocado em meu coração Para me dizer Para os irmãos E vou dizer Aqui nesta tarde Muitas horas Nós não entendemos O trabalhar de Deus E é hora De ficar calado Muitas pessoas Têm falado De vida Indevido E tem trazido Essa precipitação Consequência A Bíblia diz Que Deus vai tratar Toda palavra Ociosa Que sair da nossa boca Como servo de Deus Ele vai tratar conosco Porque o Senhor Nos chamou Para nós dar testemunho Deixar um exemplo E cumprir a nossa missão Que nós estamos na terra Para assumir Diante do Senhor Para a glória Para a louvor Do nome do Senhor Dizer que tem um compromisso Com Deus E uma coisa E sustentar isso É outra Totalmente diferente Meus amados Agora um Elias Dependeu de favor Eu nem vou perguntar Quem quer viver de favor Meus amados Comendo Alguém faz até Uma propaganda muito boa Diz a farinha Não acabou E o azeite Para o pessoal de hoje Meus amados Que tem tanta comida Diferente Comer uma só A vida inteira Será que nós Queríamos isto Mas nós devemos Aceitar o Fio que o Senhor Deixou para nós Vamos entender isso Meus amados Os profetas Lá tudo gordinho Na casa de Acabe E Elias Deus não prometeu Que não desampara O seu povo Promessa do Senhor E nós vamos ver Que Deus não falha Às vezes As nossas imaginações Interpretações É que foge Da realidade Da vontade Do Senhor Mas vamos ser Preciso E resumido De repente Meus amados Chega os profetas E numa só ocasião Morrem todos Numa decepção total E plena Os irmãos conhecem a história E de repente Elias pega E sobe Para o céu Numa redemoinho Aleluia Compensa ter aliança Com o Senhor Ou não Compensa posicionar Ou revolucionar Ou passar Deprivações E luta Por causa Da aliança De Deus Ou nós preferimos Ser profeta De Acabe Para estar gordinho Mas depois Morrer num acidente Sem esperança E sem paz Qual é que vocês Querem escolher? A escolha É de cada um de nós Mas entendamos E não diz por aí Que Deus desampara os seus A promessa do Senhor No capítulo No versículo 14 Pois o Senhor Não rejeita O seu povo E nem desampara A sua herança Se eu e você É povo de Deus Herança Saiba de uma coisa Socorro do céu Virá em nosso favor Oh, glória a Deus Bendito é o nome Do Senhor Tem preço? Tem Mas tem vitória Maravilhosa Pensa no fim Dos profetas De Baal E pensa no fim De Elias Meus amados Quero também Chamar outra história De três moços Chamados Ananias Misael E as Arias Esses rapazes Vivia em Jerusalém Era da família Nobre E Jerusalém Passava uma Escassez espiritual Muito violenta E os irmãos Sabe que Quando Um segmento Religioso Vai em fracasso Quem permanece Sofre bastante Esses rapazes Estavam lá Eram fiéis Servos do Senhor Mas lá Eles passavam Por privações Mas eles Estavam aqui Meus amados Incluído no Versículo De número 16 Quem será Por mim Contra Os malfeitores Porque os malfeitores Meus amados Dizem que Engrupir todo mundo Aquele pessoal Dizem Não, não tem ninguém Acabou O negócio Da agora pra frente É assim Essa coisa Toda contaminada Não, meus amados O Senhor Preserva Sua semente Santa Quando eu Quando você Quando nós Temos uma aliança Com ele Nós não vamos Comer da mesa Da corrupção Não Eu gosto muito De cantar O 289 Senhor Guarda nós Da corrupção A corrupção Que invadi a igreja Mas nós estamos aqui Nós temos aliança Com Deus Nós estamos Contra os malfeitores Nós estamos Contra aqueles Que praticam A iniquidade Dê o que der Aconteça o que acontecer Aconteça o que acontecer Proteção de Deus Virá E nós vamos Continuar Quem pode dizer Amém 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 igreja Está firme a aliança Independente da condição Ou situação Aleluia Aleluia Tem um preço Tem um preço Deus determinou Veja bem O próprio Deus determinou Quatro tipos De penalidade Para o pessoal No tempo Do profeta Jeremias Ó Eu vou visitar O meu povo Porque desviaram Eles desviou Dos princípios Foi um povo Que podia ter Uma história Diferente O senhor Diz Eu vou visitar Com quatro males Primeiro Vamos dizer Um dos males Peste Outro mal Fome O outro Espada E o outro Cativeiro Puxa vida Não é brincadeira Minhas amadas Viver no meio De gente corrupto É o que aconteceu Com o Lord Pode Às vezes Ficar De forma Em situações Difícil Deus penalizou Eu sempre digo E eu convido Os irmãos Que me ouvem Nesta tarde Vamos proclamar A justiça E viver em justiça Para nós Preservar A nossa nação Porque Deus Preserva a terra Por causa Do justo Que nela Habita Não vamos ser Simplesmente Crente de rótulo Mas vamos ser Crente verdadeiro Que tem aliança Com o senhor E proclama A vontade Do senhor Na nossa vida O Misael O Ananias E o Azarias Existia Uma luta Ali Mas o qual Desses quatro males Era o melhor Cativeiro Sem dúvida Morrer de peste Morrer de espada Morrer de fome Deus já tinha Decretado Deus Meus amados Ele tem a sua Forma sábia Que as vezes Eu e você Temos dificuldade De entender Mas vamos buscar A revelação Para nós andar No prão de Deus E herdar O que o senhor Tem prometido Para nós Deus tem livramento Deus tem consolo Deus tem conforto Deus tem segurança Deus é justo Aleluia Depende da minha E da sua posição Aleluia Esse esmoço Foi levado cativo Para a Babilônia Mas lá Continuou a luta Meus amados Porque eles tinham Um propósito Com o senhor Tem muita gente Diz Não eu estou Do lado de Deus Mas se for para ele Falar contra o erro Ele diz Não Então que negócio é esse Como o escritor Os hebreus Dizem Que ele Amou a justiça E aborreceu A iniquidade O espírito Que está em nós É o espírito Santo Meus amados Que ele não convive Com coisas erradas As vezes eu fico Olhando a luta De cada um de nós As pessoas Com dificuldade De padronizar Com esta palavra Nós passamos Uma luta As irmãs passam luta Os irmãos passam luta Quando a Bíblia diz Que o traje do cristão Seja um traje honesto A guerra O inimigo tem levantado Para que esta obediência Não cumpra na nossa vida Mas vamos dizer Em nome de Jesus A posição é nossa Vamos posicionar Somos de Deus Nós não vamos acompanhar Essa modalidade Essa massa Que caminha Para a perdição De forma errada Corrupta Porque nós temos Aliança com o Senhor Aleluia Na igreja Na igreja do Senhor Não pode ter O espírito De gadareno Vocês lembram Do espírito Que Jesus expulsou Do gadareno É o espírito De arrancar A roupa Das pessoas Mas nós temos É o espírito De santidade É o revestimento Da provisão Do alto Para sermos O povo de Deus Na terra Dos viventes Rebaixala Barriante O ena Nós não estamos Atrás de ibope Meus amados Nós estamos Atrás de agradar O nosso Senhor O nosso interesse Não é as coisas Simplesmente Desta vida Mas a nossa alma Está ligada A eternidade Aquele que desceu Do céu Morreu na cruz Por nós Eu conclamo E proclamo A vocês Vamos honrar O Senhor Jesus Ele desceu Para trazer Salvação Vamos proclamar Esta vitória Em nome de Jesus Alguém podia dizer Irmão César Nós estamos No pleno século XXI E daí Qual é o problema Qual é o problema De tempo Século Época Aleluia Nosso Deus É maior Quem crê Fala assim Comigo Quem crê Só quem crê Quem não crê Não fala não Nosso Deus É maior Confia nele Bendito 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 É o Senhor Bendito 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 Aleluia Oh meu Deus Bendita é o teu nome Israel, Ananias e Azarias Chega Cativo na Babilônia Mas luta não parou meus amados Se alguém falar para vocês que cristão não tem luta Isso é conversa Nós não estamos com medo de luta não meus amados Nós estamos aqui dispostos a ir a luta Amém meus amados Aqui para lutar Louvado seja o nome do Senhor Eles chegam ali e de repente são implantados um sistema violento De idolatria E eles começam prudentemente Que nós como cristão Você não concorda com as coisas erradas Mas nós temos que ter também uma certa medida de prudência Você é aquela pessoa imprudente falando de qualquer maneira E eles ali fugindo daquela sistema de idolatria E alguém diz Olha isso é o É os deuses do imperador Todo mundo aqui tem que dobrar Aqui todo mundo Jesus Senhor livra nós A Bíblia diz que eles tinham propósito Apesar de ser jovem Tem alguém O jovem que me ouve aqui e ali ou em qualquer lugar Olha o jovem não tem condição O que não tem condição Quem falou isso para vocês? O apóstolo São João disse Vocês é forte Vocês é novo E vocês com Jesus já venceu o maligno Vessa Vessa no diabo Nós não podemos dar ouvido com o vessa do diabo não Nós temos mensais de Deus para nós crer, proclamar, adorar E viver esta palavra A palavra do nosso Deus O jovem que serve a Deus é forte Eu fiquei crente Fiquei três anos e meio na igreja jovem servindo a Deus Ah Deus tremendo é o nosso Deus Bendito é o nome do Senhor E lá estavam os moços orando, fazendo campanha Fazendo o propósito Senhor guarda nós Nós não queremos contaminar Se nós já estemos ali Mas o nosso tempo é corrido Nós não podemos contaminar aqui Daniel Sadra Ou Misael Ananias Misael Azarias Que eram os nomes que eles tinham de sua origem Nós não queremos contaminar E aí aquilo preservou um instante A Bíblia diz que quando eles foram acusados diante do rei Eles eram acusados por duas razões A primeira Não serve aos teus deuses Não é isso? Os irmãos reconhecem Não é essas duas acusações Uma a primeira Ó rei Esses judeus que o Senhor constituiu aqui Eles não servem aos teus deuses E agora por último O pecado maior que eles tinham cometido lá no Império Babilônico É que não prostou diante da estátua Eu pergunto para os irmãos Tem luta ou não tem? Às vezes vocês ficam reclamando de luta Luta é isso aí, irmão Vocês queriam estar lá com Sadraque, Mesaque, Abednego Vocês queriam estar lá diante do Imperador impondo Num país cativo, submisso ali Uma questão terrível Mas eu no Brasil com toda liberdade Se quiser orar de madrugada, de dia, qualquer hora Quiser adorar a Deus Nós temos oportunidade Deus tem dado Por que reclamar? Nós estamos num tempo melhor do que aquele tempo, meus amados Basta é nós firmar nossa aliança com o Senhor Dizer Senhor, eu estou do teu lado Eu estou contra o erro Eu estou contra Porque às vezes a pessoa até fala do outro Mas o erro está na vida dele Paulo diz, tu que quer ensinar os outros Ensina você primeiro Então não funciona, meus amados A guerra contra o mal começa aqui É eu pôr para fora Diz, não quero mais Não serve mais Porque é o meu Deus que eu sirvo agora Ele chama Deus Santo E eu também vou ser santo Porque vou receber dele Santidade A Bíblia diz que o nosso Deus é Deus Santo Que santifica Aleluia Nós não estamos aqui porque somos bonzinhos, não Mas porque nós recebemos o dom do Espírito Santo Para fazermos a vontade daquele Que tem promessa para todos nós Louvado seja o nome do Senhor Sadraque Agora eu vou mudar o nome dele Sadraque, Mesaque, Abednego Chega diante do rei Ele chegou todo firme Oh, meus amados Confiar em Deus é bom demais Veja bem aqui no versículo 17 Ele diz assim, olha Eu tenho livramento para vocês Eu não vou ler por causa do tempo Não sei se depois em casa corrijo para vocês verem Ele diz, eu tenho livramento Eu tenho sustento E eu tenho consolo Aleluia Eu sei que todos os irmãos têm essa experiência aqui Não vou nem perguntar Mas vamos fazer um teste Deus tem livrado vocês aí? Tem, irmão? Tem? Quem tem sido livrado pelo Senhor? Quem tem sido sustentado por Deus? Quem tem recebido consolações do Senhor? O Deus de Misael, Ananias e Azari é o nosso também Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aí eu vou tirar uma ideia aqui Claro, cada um pode dar a sua opinião Mas eu tenho a opinião seguinte Chegaram, vocês estão detidos Porque vocês têm dois pecados contra o Império O Deus do Império vocês não respeitam Agora a Ordem do Supremo A Nossa Majestade Nabucodonosor deu ordem Todo mundo reunido Presidente Mas, vixe, é tanta gente E vocês transgrediram Irmão, porque quando eu e você faz aliança com Deus Nós ficamos meio esquisitos para aqueles que estão lá fora Foi o que Paulo falou assim Diz, olha, a mensagem da cruz para quem perece é loucura Mas e para nós, meus amados? Para nós é poder de Deus Aleluia Então chegaram detidos Eu vou fazer minha linha de raciocínio aqui Chegaram detidos Sadraque, Mesaque, Abednego Alguém acusando As autoridades Ali, todo mundo Exército, tudo em posição Todo mundo ali Aleluia Agora Parece que é o fim Não parece, meus amados? Porque o Império Babilônico Tinha uma lei tremenda Para eles matar alguém Isso era coisinha Isso era coisinha Já existia um decreto Quem não adorar Na mesma hora Será jogado na fornalha ardente Essa é a questão Mas e quem tem compromisso com Deus Que não pode dobrar diante de outro? Aleluia Como é que faz agora, meus amados? Pede licença do Senhor Ou fica firme? O que é a opinião dos irmãos? Eu disse para os irmãos Que tem um preço Tem ou não tem? O diabo faz todo o meio Toda a sagacidade Para nos destruir Se você continuar Eu lembro O cidadão disse para mim Uma época Nós estávamos em outro ministério E ele disse Irmão César Pressão Isso é pressão A gente tem algo que fica bem Se você continuar assim Você vai sofrer Quem é que quer sofrer? Ninguém Verdade? Quem quer sofrer? Aquela pressão, pastor Você vai sofrer Deus usou a minha boca Sem eu querer Eu disse assim Para isso fui chamado Depois eu assustei Ou foi o próprio Deus Desafiando aquela A opressão de Satanás Eu fui chamado Para servir a Deus O meu Deus tem consolo Para a minha alma O meu Deus me sustenta Eu e você Que tem aliança com Deus Não estamos sozinhos não Ah, Satanás Vigiloso Vai caçar alto o campo Porque aqui tem resistência De aliança Nabucodonosor usa Uma expressão Violenta e agressiva É de propósito De vocês não dobrar Adiante a estátua Ou nem servir Os meus deuses Eu vou dar oportunidade Para vocês Eu vou mandar tocar Novamente E se vocês não dobrar Vocês vão ser Na mesma hora Jogados na fornalha E ele ainda alça a voz Como soberano imperador E disse Eu quero saber Quem é que vai livrar Vocês da minha mal Vocês acham Que ele estava com medo Até essa altura Irmão, Deus já tomou nós Nós estamos é cheio Nós vamos fazer Que nem aquele Bendito é o nome do Senhor Aleluia A história conta Que marraram Policarpo Policarpo no porte E colocou um monte De lenha na frente E disse Policarpo Nega o teu Jesus Se não nós põe fogo Na fogueira Policarpo Eu vou te responder Mas ele vai ficar sabendo Que o nosso Deus Deus a quem nós servimos A quem nós servimos Ele livra Ele tem livramento Meu Deus a quem é que vai livramento Quero saber Quero saber quem é que vai livramento E nós já sabemos quem é que vai livramento É o nosso Deus a quem nós servimos Ele livra da tua mão Ele livra da tua mão Ele livra da tua mão rei E da fornalha E se não Fica sabendo Majestade Que nós não servimos Teus euses E nem dobramos Diante da estátua Porque temos aliança Com Jeová Maravilha Bendito é o nome do nosso Deus Quem faz isso meus amados Não é um instante não senhor Não é um momento emocional não Isto é uma longa vida de comunhão com Deus Ah meus queridos Que nós em tempo algum Em momento algum Desprezemos o senhor Pois nós não sabemos qual é a prova A luta na nossa vida E nós precisamos do senhor na bonança Mas muito mais na hora da luta Glória a Deus Deus esquece o seu povo meus amados O rei mandou aquecer Eu vou ser breve irmão Porque o senhor sabe porquê Olha O rei ficou doido Nunca tinha visto uma resistência meus amados Ele nunca tinha encontrado com o imperador Um homem simples Um homem normais Aparentemente não tinha Nenhuma garra de militar Não tinha nenhuma estrutura Aparente Não tinha nenhum defensor Na sua visão Cadê? Quem quer ver o Deus? Cadê o Deus? O nosso Deus nós não vimos Mas sentimos Mas sentimos Aleluia Ele disse para aí Para não ter nenhum erro Na minha execução Para aí Eu vou chamar os meus homens mais fortes Os irmãos podem ver Que Nabognozô tremeu na base Avalia isso aqui Ele pensou duas vezes Ele ficou pensando Nunca vi gente desse jeito Não Vou vim desse Isso é Deus na nossa vida Não tem uma aparência mesmo não Mas temos a graça Temos a virtude Temos a aliança E temos vitória Glória a Deus Eu vou provar para vocês Que o Nabognozô tremeu Porque ele diz assim Me manda chamar os mais fortes aí Dá para imaginar ou não? O aquecedor da fornalha Por favor Acelera aí Porque o negócio aqui está forte Aqui tem uns homens pequenos Mas eu estou ficando meio assustado com eles Ah maravilha Senhor Aqueceu a fornalha sete vezes mais Ele temeu Ele temeu Porque a palavra de confiança Ela traz uma repercussão Nós estamos firmes Por isso que eu não Alguém ilustra Não vou criticar ninguém que ilustra Que Nabogno Que Sadraque chegou lá tremendo Eu não creio assim não Ele chegou assim firme Somos soldados Do Senhor dos Exércitos O medo do soldado Perder a batalha É pecar Eles tinham consciência Que isso não tinha feito Nós estamos aqui Como soldado Nosso Deus É Deus Aleluia Aquece a fornalha Cadê os meus homens mais fortes Nabognozô Esperou Houve uma luta Uma guerra ali Traz os mais fortes Para evitar tanto estrapulilha Traz aí Três anos Ficaram tranquilos Não O livramento não vai vir de baixo Não vai vir de cima Glória a Deus Tranquilo Pois não Majestade Autoridade Nós temos que ser sujeitos A essa autoridade Não diz a palavra do Senhor Tudo bem Agora dobrar Diante de idolatria Não Senhor Por favor Ficou ali Todo mundo Deu um tempo Que para aquecer sete vezes Deu um tempo Aí deu um tempo E disse Agora pronto Todo mundo em execução Vocês estão dispostos ainda? Estamos firmes Aleluia Isso aqui que é bonito Meus amados Isso aqui eu acho bonito Louvado seja o nome do Senhor Tem mais de 30 anos Que eu ouço essa mensagem E essa mensagem Me consola a cada dia A mensagem daqueles Que confiam no Senhor E espera Na sua misericórdia Honrando ao Senhor Através Do compromisso Que nós temos com Deus Os homens mais fortes Chegou Pegou Sadraque Eles não tinham experiência O texto mesmo Revela Que eles Eles não tinham experiência De uma fornalha Sete vezes mais quente Senão eles não tinham sido Queimados jamais Eles eram acostumados Jogar ali Pastor Anjo É aquela fornalha Só com um grauzinho Mas sete vezes mais A ponto que eles Chegou e caiu morto Para trás Queimado E os rapazes Caiu lá dentro Jogado Amarrado Caiu um solto Jogaram três Caiu quatro Você já viu Deus Livrar como o nosso Deus? E por que você fica Aí sedendo Diante do inimigo Dobrando essas ofertinhas Que Satanás Está te mostrando Simplesmente Das coisas Desta vida O nosso Deus Tem promessa Para nós aqui também E maior Na eternidade Aleluia Agora a base Do Nabucodonosor Abalou o restante Começou a tremer E disse General Corre aqui Eu estou vendo Algo que nunca vi Na minha vida Quantos foi jogado Três Mas eu vejo O quarto E o quarto É diferente Quem é que Falou que nós Estamos andando Sozinho Quem é que Falou que nós Estamos andando Sozinho Irmãs Quem é que Falou meus amados Nós estamos sozinhos Nós podemos Ter aparência Podemos não Mostrar muita Resistência Física Mas nós Não estamos Sozinhos Glória seja Dada ao nome Do nosso Deus Mas para isso Nós temos que Pôr ao lado Dos E eu que tenho Que pôr Veja bem o versículo Versículo de número Dezesseis O senhor fazendo Uma pergunta Aqui no salmo Quem Será por mim Contra os malfeitores Quem Voluntário Entendeu Você quer Você quer Estar contra aqueles Que fazem as coisas Erradas Às vezes na igreja Uma pessoa Faz as coisas Erradas Ou tu já acha Razão Você viu A irmãzinha Fazendo Para aí Você vai estar Do lado De quem Dos que fazem Mal O malfeitor Fala aqueles Que fazem Mas fazem Mal É ou não Não é os sem Obra não Os amados É os que tem Obra Mas obra Errada O senhor está Perguntando Quem porá Senhor mas Parece que não tem Recompensa Olha aí A recompensa Só para encerrar Eu vou contar Uma do senhor Jesus Deus fez Eu tocar nisto Novado seja O nome do senhor Jesus chegou Numa reunião Assim que nem esta Todo mundo Em solenidade Às vezes Com gestos Diferentes Todo mundo Eu sempre peço Assim meus amados Quem está Do lado de Deus Sempre enfrenta A oposição Elias ele foi chamado De o perturbador De Israel Os moços Foram aqueles Que revoltaram E revolucionaram A história Da consagração Da estátua E Jesus Foi chamado Que ele vivia Fazendo motim Ou fazendo Perturbação Ali em Jerusalém Mas isso é Conversa do diabo Ele só fica mentindo E que nós Não estamos aí Nessa situação Nós estamos Do outro lado Do lado real Às vezes Meus amados Deus Queria fazer Tanta coisa Por nós Mas depende De nós Depende Da nossa posição Porque se eu For fazendo Coisa errada E Deus For me abençoando Eu nunca Vou sair do erro Porque a nossa Tendência É fazer as coisas Erradas Mas o senhor Está perguntando Aqui nessa tarde Quem será por mim Contra os que fazem Coisas más Coisas erradas Quem se porá A vitória Vem Nós sabemos Só que eu deixei A palavra de Deus Deixou bem clara Que a luta Vem antes Aleluia Bendita é o nome Do senhor Jesus chega em Jerusalém Meus amados E entra Lá no tempo E de repente Ele fica tão nervoso Multidão lá Todo mundo Festa Todo mundo animado Todo mundo ali Fazendo a sua parte Uns vendia cordeiro Outros vendia pombo Outros Faziam ali O desconto Do câmbio E aquela festa Todo mundo alegre Porque a verdade É essa aqui Escuta isso aqui Ganhar dinheiro Traz alegria ou não? Verdade Meus amados Ganhar dinheiro Não é bom? Cidadão Quando está ganhando dinheiro Você fica vendo fácil Fica alegre Como é que está os negócios? É uma maravilha Aí o pessoal Estava lá na igreja Esse negócio de orar Parece que não está dando certo Vamos fazer o seguinte Vamos fazer negócio aqui Vai dar mais certo Aí vai entrando devagarzinho Meus amados Essas coisas Começam lá fora Aí vai entrando Jesus chegou ali Meus amados E aí ele deu um olhado E já pegou um chicotão Chamada Zerog Nervoso Meus amados Por quê? Cadê o pessoal Que estava do lado de Deus Ali naquele lugar? O cidadão ir lá Para Para a festa Mundana lá E dançar E vender E explorar Normal Lá é lugar disso Mas aqui Meus amados Aqui é lugar dessas coisas Isso aqui é a casa de Deus Jesus Isso aqui é a casa de oração Aí Jesus ficou Nervoso Meus amados Por quê? Jesus tinha uma aliança com Deus Algumas vezes ele falou assim Olha Eu não estou aqui Para fazer a minha vontade Mas estou aqui Para fazer a vontade Daquele que me enviou Aí quando ele chegou ali Meus amados Ele começou a ver Ele disse Não Eu tenho aliança com meu pai Eu estou aqui Para cumprir a missão do meu pai Isso aqui eu não aceito Pegou um chicotão Meus amados Alguém diz que ele bateu O outro diz que não Eu vou ficar fora dessa questão Mas eu acho que ele não bateu Porque a turma raliou Mas aí Se não raliasse O chicote ia cair mesmo Ele disse Quem Isso aqui não é lugar de venda Isso aqui não é lugar de estar envolvido Com as coisas banais Isso aí tem muito lugar Para vender Para comprar Aqui é lugar Aqui é chamado Casa de oração E vocês estão mudando Eu tenho Um compromisso Com meu pai Eu vim aqui Não foi à toa Não Eu não vim aqui Não é assim Fazer uma Uma cena De 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 alguém sendo crucificado Não Eu vim aqui Para fazer a vontade Do meu pai Eu tenho aliança com ele Sai fora Pegou a meia do campista Jogou para lá Todo mundo com o arregalado Saindo E ele com o chicote E todo mundo raliou E alguém diz Mas que homem bagunçado As vezes nós temos Essa interpretação As vezes nós temos Essa visão As vezes nós estamos aí Sendo dito Por esses nomes Porém Nós temos Uma aliança Com o Senhor Nós aprendemos Com o Senhor Jesus Quanta gente Fica nervoso E dizer Não Mas aqui tudo é oração Essa casa Será chamada Se nós aprender Com Jesus Essa casa Será chamada Casa de oração Aleluia Quem que ora Com prazer Aí da glória a Deus Quem ora com prazer Deus não recebe Ninguém que ora Empuxado Contrariado Obrigado Deus quer que eu e você Celebramos nessa casa Pela origem da sua Do seu nome Casa de oração Se não Espera o chicote de Jesus Porque ele vela Por isso aqui Louvado seja o nome Do Senhor Fizeram a revolução Chegaram pra Jesus Disse Para aí Com que autoridade Você faz isso Ele disse Não Se vocês me respondem Uma pergunta Eu respondo Se não Não Está encerrado A sua dor É obra de Deus Meus amados Eu e você Temos uma aliança Com o Senhor Porém Saiba de uma coisa Tem um preço A pagar Viu meus amados A recompensa É bonita E gloriosa Por isso Jesus foi cada vez Mais perseguido Chegou o ponto Que eles lançaram Mão de Jesus Pregaram ele Numa cruz Mas ele Confortou o seu Diz Não se escandaliza Porque a Bíblia Está dizendo aqui Que o Senhor Não desampara os seus Muita gente Pode imaginar Jesus morreu Porque foi Foi fraco Não venceu Não Senhor Ele morreu Para dar o direito Para mim E você ser salvo Porque sem derramamento De sangue Não há remissão Ele disse Eu dou a minha vida E torna a tomar Ele chama o seu discípulo Consola eles E diz Olha Eu vou ser entregue Eu vou ser maltratado Mas só tem uma coisa No terceiro dia Eu vou ressuscitar As autoridades Quiseram invalidar isto Os soldados Quiseram Não deixar isto Acontecer Mas ninguém puderam Os guardas Não puderam A pela não pôde Reter o nosso Senhor Porque ele tinha E estava do lado De Deus Contra os que faz Coisa errada Se você Se eu Não fizer a coisa certa Nós estamos Na contramão Daqueles que vão Herdar a vida eterna Jesus Cristo Rescitou No terceiro dia Apareceu o céu Dizendo Eu estou ressurreto E ele Foi para a glória Vamos seguir ele Meus anados Nós vamos Passar luta E dificuldade Mas daqui a pouquinho Nós estamos voando Na asa Da vitória Para estar Com o nosso Deus Paulo Tchau 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 Tchau